Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. E hoje eu quero apresentar aqui um tweak para você que é incrível. Um tweak muito legal, muito interessante, chamado Zetsu. É um tweak gratuito que você pode instalar aí no seu iPhone com o Gelbreak, ok? E ele fica aqui no repositório da Charisse. É isso mesmo, se você tiver o repositório da Charisse, é esse aqui, o repo da Charisse. Você consegue tranquilamente instalar o tweak Zetsu no seu iPhone e ele é incrível. É um tweak de multitask que funciona perfeitamente, muito legal. Funciona tanto na vertical quanto na horizontal. Você pode rotacionar o seu iPhone que ele vai também rodar aqui. E o que eu estou falando para você aqui é sobre você poder ter a opção de usar aplicativos flutuantes na tela. Beleza? Eu vou entrar aqui nos ajustes. Esse aqui é o tweak, ele é compatível com o iOS 15 e o iOS 16. Tudo que você precisa fazer é entrar aqui no Cileu ou então no Zebra, que é o chamado APT. São as lojas de tweak. Você precisa ter o repositório para você poder instalar esse tweak. Você vai tocar aqui na opção de instalar. No meu caso aqui, como já está instalado, ele aparece aqui a opção de modificar. Aqui embaixo, reinstalar ou desinstalar. Depois de instalado, você vai entrar nas configurações do tweak. Vai entrar ali nos ajustes, vai até tweaks. E aí você vai dar um enable para poder começar a utilizar este tweak. Aqui embaixo ele mostra algumas informações aqui em settings. Temos a opção aqui de customização, certo? Onde você pode selecionar aqui entre o estilo 1 e o estilo 2 do menu bar, ok? E aí você tem aqui o nível de espaçamento, certo? E outras configurações aqui como fechar o aplicativo, matar o aplicativo, diminuir ele e também rotacionar. Certo? Bem legal. E aqui em App Settings, temos outras configurações que você pode selecionar ali os seus aplicativos, né? Para poder fazer a customização dele. E por último aqui o Split View. Você vai dar aqui também um enable. E aí você pode favoritar ali os aplicativos. Deixar o estilo, né? Como Default ou Pullover Pro, certo? Aqui em App Switcher, deixar como enable e o modo de você ativar ali os aplicativos, log press, né? Você pressionar longamente para ativar o modo Split View. Então vou mostrar na prática como é que funciona. Eu estou aqui com o iPhone 7 Plus, com o jailbreak aqui, o Dopamine e alguns tweaks instalados. Mas hoje falando aqui especificamente do Zetsu, beleza? Então, como é que eu faço para utilizar este tweak? Basta eu dar aqui um Rappi Touch, beleza? Ele vai aparecer aqui para mim esse menu com algumas informações. E aí eu clico aqui em Zetsu, Creating a Window. Coloco nele e ele vai fazer para mim ali uma janela flutuante. Olha só, fez ali a janela flutuante. Eu posso navegar aqui normalmente. Posso arrastar aqui para o lado, beleza? Continua a janela flutuante ali para mim. Eu posso também ir deslizando aqui na timeline normalmente. Que não tem um problema, funciona perfeitamente, beleza? E outro detalhe também, eu posso simplesmente tocar aqui no botão de menos. Ele faz para mim aqui um pequeno aplicativo flutuante. Certo? Aqui, um pequeno aplicativo flutuante. E aí eu consigo colocar ele em qualquer lugar da tela. E eu consigo fazer isso também com outros aplicativos. Por exemplo, aqui o aplicativo Music. Se eu der um Rappi Touch, dou aqui também um Zetsu nele. E ele vai ficar para mim aqui flutuando na tela perfeitamente. Está vendo? Fica ali flutuando para mim na tela. Posso usar aqui o Scroll que funciona perfeitamente. E eu posso tocar aqui no botãozinho de menos também desse aplicativo. E ele fica aqui para mim. Dois ou quantos aplicativos eu quiser flutuando aqui, rodando em segundo plano. Isso aqui para mim, sem dúvida, é o pulo do gato. É um dos melhores recursos que eu já vi até hoje presentes aqui no iPhone. Porém, somente com o gel break. Se eu tocar aqui no botão de X, aí eu fecho o aplicativo. Está vendo? Fecho o aplicativo e ele para de funcionar. Eu tenho outros aplicativos aqui também. Como, por exemplo, aqui o aplicativo de tempo. Este aqui também é um aplicativo que eu consigo fazer essa função. E o aplicativo aqui de gravador também. Vou dar aqui um Continuar, sincronização ali com iCloud. Beleza? E aqui, dois aplicativos. Como é que eu faço para ativar ali o menu Window? Para fazer um Split View e utilizar os dois aplicativos ao mesmo tempo. É bem simples. Vou aqui navegando entre os aplicativos. E aí eu vou aqui de novo no aplicativo de tempo. Olha só. Vou dar aqui um Create all Window. Ele vai fazer essa janela para mim. E aí depois eu posso simplesmente abrir aqui o aplicativo de gravador também. Olha só. E aí se eu rotacionar a tela, eles acompanham aqui os dois abertos aqui funcionando perfeitamente. Olha só que legal. Funcionando aqui para mim perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. E eu consigo ter os dois aplicativos aqui lado a lado. Como eu falei, eu posso ter um ou mais aplicativos abertos funcionando. Que ele não vai dar problema. Ele não vai travar. Vai continuar funcionando perfeitamente. Beleza? E o mais legal é que eu consigo ativar também no modo Split View um do lado do outro. Então eu consigo ativar aqui um aplicativo ao lado do outro. Como é que eu faço isso? Aqui do lado, ele aparece para mim um botãozinho. Um menu aqui do lado direito. Eu posso colocar esse menu em qualquer lado da tela. Eu clico nele aqui e arrasto para o lado. Ele vai abrir. Eu posso tocar aqui no aplicativo o tempo. Olha só. Que ele abre aqui a janela para mim, normalmente. E olha que legal. Posso rotacionar e ter aqui os dois aplicativos ao mesmo tempo no modo Split View. Posso rodar aqui de um lado para o outro. Posso aqui no meu WhatsApp também, deslizando aqui de um lado para o outro. Aqui funcionando perfeitamente o modo Split View. Às vezes ele dá essa bugadinha. Mas é um tweak. Nem tudo é 100% ainda. Depois o developer pretende melhorar esse tweak. Vai ter outras atualizações. Mas eu gostei demais da função dele. E eu consigo fazer o redimensionamento da tela também aqui das janelas. Aumentando ou diminuindo entre um aplicativo e outro. E olha só que funciona muito bem. Ou se eu quiser, eu posso deixar ali ao meio para os dois. Se eu voltar, ele fecha a janela. Eu perco ali essa função do Split View. Beleza? E aí se eu clicar novamente, ele volta de novo ali. Se eu for no aplicativo do gravador de voz, por exemplo. Ele volta ali o submenu para mim. E olha só. Menuzinho. Coloca o tempo aqui de novo. Se eu quiser, eu posso ativar aqui o modo gravador. Ele fica ali funcionando. E aqui do lado eu fico vendo aqui a temperatura no aplicativo tempo. Você pode selecionar ali qualquer aplicativo para você utilizar no modo Split View. E como eu falei, você pode redimensionar entre um e outro. Que funciona perfeitamente. Funciona incrivelmente bem. Então, este aqui é um tweak bem legal, bem interessante. Eu vou deixar para você o link do repositório aí para você baixar. Beleza? Este tweak. É isso aí. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal para mais conteúdo como esse. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau O que é isso?